E a preocupação ambiental não é só na área de educação, não. O G20 Brasil abriu mais uma frente de trabalho, mapear iniciativas de desenvolvimento sustentável da sociedade civil brasileira. Este é um dos principais temas da vertente ambiental, além da questão da emergência climática. Veja na reportagem de Luciana Colares. Foi uma reunião virtual para a apresentação do grupo de trabalho sobre sustentabilidade ambiental e climática do G20. O primeiro encontro da equipe que tem como objetivos estimular e fortalecer a participação da sociedade civil nas discussões e formulações de políticas públicas relacionadas aos temas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou os principais pontos que serão levados à cúpula. A adaptação emergencial, que é essa que nós estamos vivendo, que o Ministério de Desenvolvimento Regional, juntamente com vários ministérios, trabalham, quando, infelizmente, as coisas já estão acontecendo, mas ela é fundamental. E a questão da adaptação de natureza mais preventiva, os eventos climáticos extremos, que é um esforço que nós estamos fazendo aqui no Brasil, pioneiro, e que queremos debater isso no G20, porque é uma forma também de receber aporte das experiências que estão sendo vividas no mundo. O G20 reúne 19 países, a União Europeia e a União Africana. O Brasil assumiu a presidência rotativa do grupo em dezembro passado e fica à frente do fórum até novembro de 2024. A próxima cúpula será aqui no Brasil, em novembro deste ano. Até lá, o Grupo de Trabalho sobre Sustentabilidade Ambiental e Climática vai realizar outros encontros. incorporar ao máximo o que a sociedade brasileira acredita que devam ser incorporados nesses processos dos quais o Brasil vai ser um ator essencial nesses dois anos.